A jornada pedagógica do município de Bacabal continua a acontecer no auditório do Cefran. Nesta quinta-feira, no período da manhã, o público-alvo foram os professores de educação do campo e quilombola. Professora Rosilda Alves, secretária municipal de educação, fala das atividades do dia. Nós temos aí durante toda essa semana priorizado a educação do município de Bacabal. Então, todos os segmentos estão passando por formação e hoje está sendo aqui a vez da educação do campo e quilombola. E na parte da tarde, a educação de jovens e adultos. Então, é assim, uma prioridade nossa, a prioridade da nossa gestão, não deixarmos nenhum servidor sem sua formação. Entendendo que é aqui um cumprimento em relação ao plano municipal de educação, que diz que a gente deve estar continuamente formando os nossos servidores. Foi realizada pela doutoranda Clênia de Jesus a palestras as relações éticos-raciais no contexto das escolas do campo e quilombola. A professora Clênia nos dá mais informações sobre o assunto. O tema é as relações étnico-raciais na educação do campo e quilombola. Então, eu vou falar das relações étnico-raciais para esses lugares, campo e quilombola. Com relação à minha experiência, com relação às relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira, identidade negra, eu já pesquiso desde 2007. Eu já tenho trabalhos publicados nessa área. Na educação do campo, eu fui supervisora do campo e também técnico da secretaria, trabalhando nessa área. A importância de trabalhar essa temática para esse lugar, com olhar para esse lugar, é considerando o racismo estrutural que nós ainda vivemos e a negação da cultura e da história dos povos vindo de África para cá, que resulta nos afro-brasileiros, e que, em virtude da invisibilidade da história, além de nós sofrermos racismo, nós não temos como nos defendermos dessa situação em virtude de desconhecer a história. Então, por que é importante trabalhar com os professores? Porque é lá na escola, junto com os alunos, é que os professores vão, de certa forma, trabalhar de forma profícua para que esse aluno cresça se entendendo como negro e se auto-identificando, se aceitando e sentindo uma estima com relação a isso. Então, essa é a importância de trabalhar. Então, trabalhar uma temática dessa com o público de professor desse tamanho é um desafio muito grande, é muito valoroso também, em virtude de que eles estarão diante de cada um de 40 alunos em sala, alunos e alunas, e eles vão levar esse conhecimento, vão construir esse conhecimento com esses alunos, desconstruir o que já está posto e construir um novo conhecimento. No período da tarde, o público-alvo será os professores de educação de jovens e adultos, que refletirão sobre o impacto da pedagogia freiriana na educação de jovens e adultos. Legenda Adriana Zanotto E aí